Beleza galera pessoas, pessoal gente! Eu achei que você é o Palabra do Pijarrete! Piriquito! Pirarucu! Pirarucu! Aqui é o Bluejack do canal do Kader Bikmin. Vou trocar em mim para o que eu falo no vídeo, parico! Meu Deus! Que delícia de vídeo cara! No último vídeo a gente parou bem aqui! Eu não sei se foi exatamente bem aqui! Mas eu acho que a gente dormiu... Ah não lembro mais não... Eu prometi que ia matar esses porquinhos, mas eu não vou matá-los. Eu vou ver se minha plantação aqui já está pronta, né? Na minha plantação de trigo, porque aí eu vou acasalar esses demônios. Não, não tá pronto, não. Não tem nem árvore aqui, mano. Ávore, eu quero árvore. Nós árvores, é nós. Eu preciso fazer uma escada pra isso daqui, né? Mas no vídeo de hoje, eu vou tentar, mano, fazer as... Meio que a picareta de... Ah, não, 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 não. Sai daqui! Tu não vem me atentar no começo do vídeo, não, que se não eu te mato antes de te acasalar. Tá ligado, né? Tá ligado, mano. A minha pretensão nesse vídeo aqui é fazer as picaretas... É evoluir meio que as picaretas, né? Deixa eu apertar E aqui, que eu tô agoniado já com esse bagulho. É fazer meio que a evolução das picaretas, né? E... Deixa eu fazer uma espada aqui, velho. Mesmo que seja de madeira, mano, porque eu tenho certeza que eu vou precisar, velho. Porque tem bicho do demônio lá embaixo, velho. Tem bicho, mano. Daí eu vou ter que matar esses demônios. Como eu odeio, mano, jogar com espada de madeira, com bagulho de madeira. Porque os bichos matam muito rápido, velho. E é tipo meio que inútil praticamente. Mas é melhor do que tá com a mão, né? Não, mano? Porque a mão é mais inútil ainda, velho. Então eu vou tá matando eles agora. Eu vou tá tentando achar onde é que tá as pedras, né? As predas, mano. Pedra! Pedra! Que nem no vídeo resistivo. Não! Mula! Eu já tô... Já tô com fome já. Minha vida não tá recuperando e tu ainda cai ainda. Aparentemente eu vou ter que arranjar algum jeito pra mim conseguir vida, cara. Porque tá foda, mano. Sobe aí. E se eu não me engano... Vamos explorar aqui o resto aqui, né? Se eu não me engano... Ai! Tá lasqueira, mano. Se eu não me engano tá por aqui, cara. Eu já falei tanto se eu não me engano. Se eu não me engano, se eu não me engano... Já sei, já sei, já sei. Eu vou dar uma cavadinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou tentar chegar bem ali. Que ali é onde a gente quer chegar, beleza? Oxi. Oxi, é um quadrado. Olha só que escroto. Ah, eu não avisei no vídeo passado. Mas esse daqui é... Bedrock? Bedrock? Fala. É aquela pedra indestrutível lá. Acho que é bedrock mesmo. Porque aí eu coloquei uma textura e pareceu... E parece que é vidro, né? Mas não tem como quebrar isso aqui, mano. Depois talvez eu tire a... A textura e pack pra vocês verem, né? Mas isso daqui na verdade é bedrock. E não é vidro. Então eu vou tentar fazer uma escadinha aqui. Tentar chegar mais ou menos... Bem ali, daqui a pouquinho eu volto. Beleza? Aí, legal. Daqui a pouco. Aparentemente aqui tem bicho, né? Se você tá gostando, galera. Dê um gostei aí antes mesmo de ver o resto do vídeo, né? Se você for muito foda, você vai dar um gostei antes de ver o vídeo, né? Porque essa pessoa foda é assim mesmo. E se inscreve no canal aí. Essa é uma série meio que... Não exatamente diária que eu tô fazendo, né? Mas é uma série que vai ser bem contínua no meu canal. E espero que vocês realmente estejam gostando dela, né? Apesar de ser só o segundo episódio. Se inscreve aí no canal aí pra você não perder os outros episódios, beleza? E o meu Twitter e o meu Facebook vão estar aí na... Descrição do vídeo, beleza? Achamos finalmente a preda, mano. A pedra, mano. E... Ai, meu Deus! Que isso? Caraca, velho! Que susto, puta merda, doido! Aparece um bicho do demônio bem aqui. E agora, velho? Será que eu vou morrer, mano? Meu Deus! Não! Para, veneno! Para! Não! Não! O que que eu faço? O que que eu faço? Pera! Deixa eu pensar, mano. Eu não tenho leite pra tomar, velho. Caraca, e agora? Ferrou. Ferrou, vou... Ferrou, velho. Por favor, não morre. Nossa, que cagada! Puta merda! Eu vou morrer, velho. Não tem como. Eu vou acabar morrendo uma hora ou outra. Deixa eu tampar isso aqui, mano. Eu tô ligado que tem aranha aqui, velho. Eu não quero morrer agora. Não, mano. Eu não quero que essa série seja fracassada que nem a outra, não. Caraca, velho. Quase que eu morro, mano. Eu já sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou fazer um baú e vou guardar tudo que eu tenho lá em casa. Lá em casa, entre aspas, né? Porque eu ainda nem fiz minha casa lá ainda. Mas é onde eu coloquei minha base, né? Porque eu tô quase morrendo, mano. Se eu morrer aqui, eu vou perder essas bagunhas aqui tudinho, velho. Não. É melhor eu voltar com os bagulhos tudo do que voltar sem nada. Então eu vou voltar lá. Porque, mano, que aranha do demônio, velho. Eu não sabia que tinha aranha ali, não, mano. Eu só tava catando umas preguinhas tranquilo, velho. Blue Jack. Beleza, galera. Essa árvore aqui cresceu. Que delícia, cara. Como eu amo madeira. Safadinho. Como você ama madeira, hã? Finalmente essa árvore aqui cresceu. Nós vamos poder pegar... Nossa, nós vamos poder pegar... Isso é uma estranha. Nós vamos poder pegar a madeira aqui dela, finalmente. Porque a gente tá precisando de madeira, velho. Eu tive que fazer picareta de madeira aqui. Porque a gente ainda não conseguiu pegar a preda, né? E eu fui mais esperto aqui. Fiz um caminhozinho pra mim não ter que descer ali... Descer pra baixo, né? E vamos lá. Olha lá. O labirinto que eu fiz tá ali. Então agora nós matamos essas aranhas do demônio. Porque agora... Agora a gente tem espada de... Mano! Quase que eu caio. Agora a gente tem espada de preda, velho. De preda. Agora vocês vão ver suas aranhas. Agora vocês vão ver. Cadê vocês? Cadê? Cadê minhas escadinhas? Minhas escadinhas? Minhas escadinhas são foda, mano. Cadê? Eu preciso de tocha também, mano. Mas eu não sei onde é que eu arranjo tocha. Eu sei que tem carvão por aqui, cara. Mas eu não sei aonde, né? Deixa eu pegar logo aqui. Porque eu tô precisando muito disso aqui, mano. E essas aranhas do demônio não deixam eu pegar. A porcaria das predas, velho. Eu preciso de predas pra fazer machado. Eu preciso de predas pra fazer espada. Eu preciso de predas pra fazer picareta. Eu preciso de predas pra fazer tudo, cara. E essas aranhas não deixam, mano. Se elas me envenenarem de novo, Uau, uau, velho. Já era bluejack, mano. Eu preciso fazer uns baldes, velho. Porque daí eu pego... Eu pego leite, mano. Das vacas, mano. Vou tirar leite das vacas. E quando essas aranhas do demônio me envenenarem, já era. Ó, eu sei que elas estão por aqui. Ó, tá bem aqui que eu lembro que eu tapei aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tapar um. Ó, tô vendo a mãozinha dela bem ali, ó. Ó, tem que eu bater nela. Ah, mas você vai ver, sua trouxa. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, bug. Você só vê aqui no canal do bluejack. Caraca, não é que ela morreu mesmo, velho. Acho que morreu, não morreu? Um, um, um. Ah, tá. Preciso que ela aqui. Então vamos fazer o seguinte. Ó. Pera, pera. Qual é o botão? É o quatro? Não, é o um. O um. Vai um, 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 um. Vem. Ah, trouxa. Não consegue passar. Ah, meu Deus, não. De novo? Ela nem trisque em mim, essa demônia, velho. Aproveita, 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 aproveita. Não, não morre, não. Aê. Tem dois spawns, velho. Caraca, são dois spawns, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. São dois spawns, velho. Ou não? Ó. Por que você tá aí? Vem cá, vem cá, vem, vem. Vem cá. Ai. Tá me estressa, essas aranhas, mano. Por que tinha que ser aranha que envenena, velho? Do jeito que... Do jeito que... Blue Jack não é burro! Ai! Do jeito que Blue Jack não é burro, vai... Mata! Porque do jeito que Blue Jack não é burro, vai acabar morrendo pra essas aranhas. Que é o que vai acontecer agora. Não, 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 não! Não, pera, pera. Deixa eu só botar aqui pra mim não morrer, né? Não, morre não. Aí, beleza. Porque eu não quero voltar à minha casa lá tudinho de novo, né? Não, mano? Lá na minha casa, ó lá. Ah, tá ali a paradinha do... Achei o ferro, mano. Eu vou aproveitar e vou pegar esses bagulho. Ué, não tem como pegar, não? Tem que pegar com a mão. Elas cagaram aqui, mano! Cagaram aqui, eu não posso pegar o cocô delas. Mas como assim, velho? Eu poderia... Eu tenho que pegar tudo, mano. Porque Blue Jack quer pegar tudo. Blue Jack é muito pegador, velho. Bom, a gente precisa daquela árvore ali pra alguma coisa que eu não sei... Aquilo é um esqueleto? Caraca, tem esqueleto ali, mano. Ferrou, velho. A gente vai precisar pelo menos de uma armadurazinha. Tá, 16 minutos de vídeo. Eu acho que já tá bom por hoje. Deixa eu só voltar lá em casa. Deixa eu só pegar a preda aqui, mano. Porque eu preciso de preda, beleza? Então eu vou fazer tudo isso aí. E vou voltar para a minha cacita. Para a minha cacita. Oxi! Pera aí! Tem dois porcos ali e tem mais um porco ali, mano. Uau, o quê? Pera aí, não era só dois porcos, mano? Será que ele já se acasalou sem eu fazer nada? Caraca, é sério. Eu vi um porco ali atrás, mano. Ou então eu vi só uma vaca e um porco lá atrás. Será que a vaca se transformou num porco? Meu Deus! É sério, quer ver? Eu vou voltar lá só para vocês verem. Deixa eu só cadar essa madeira aqui. Porque você tá comendo a Blue Jack e a mamadeira. Safadinho. Eu peguei o CEPLIN de uma árvore que... Ah, minha bunda! Eu peguei o CEPLIN de uma árvore que tava bem aqui, né? Que ela já cresceu. Olha aqui, mano. Olha ali, mano. Um porco ali. De onde surgiu esse porco, velho? Só eram dois porcos. Dois porcos ou porcos? Eis a questão. Opa, mais um CEPLIN. Agora a gente vai plantar árvore em tudo que é bagulho de lugar. Plantar árvore aqui, plantar árvore aqui, plantar árvore aqui. Vai plantar árvore em tudo que é lugar, mano. E tá quase crescendo nossa hortinha aqui, né? Eu tô com bagulho? Não. Eu preciso plantar mais, né? Porque... Véi, não. Pera. Cansei. Faz um caminho aqui, pelo amor de jó, cara. Porque toda vez eu quebro minha bunda ali naquele negócio. Toda vez eu vou pular o bagulho e quebro minha bunda, tá ligado? Agora não quebro minha bunda mais. Ela vai ficar inteira, mano. Mas, então, o vídeo de hoje foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um gostei aí no vídeo se vocês realmente gostaram. Que o gostei... O seu gostei vai me ajudar muito, beleza? Se inscreve no canal aí pra você não perder os próximos vídeos dessa série aqui. Eu tô fazendo uma... Meio que uma enquete, assim, que os três melhores comentários irão aparecer no próximo vídeo, beleza, galera? É uma paradinha que eu tô fazendo aí pra vocês comentarem coisas legais e bonitas e deliciosas. Que bosta. Taca aí os três melhores comentários. Mas, então, é isso, galera. Toda vez eu quebro minha bunda, que é incrível, mano. Não canso de quebrar a bunda, né, mano. Mas, então, é isso, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON